Então pessoal, é o seguinte, vou ensinar a música do DJ Ives com o DJ Guga. Tá muito bacana de tocar, o nome dela é Volta Bebê, Volta Neném. Você com a outra corte, tá bom? Eu vou ensinar dois tons diferentes, todos os dois sem pestana. Vão ser dois tons pra você escolher qual que é a melhor pra você cantar e qual que você acha mais fácil pra tocar, tá bom? Vai ser muito bacana a aula. E meu nome é Ezequiel, pra quem não me conhece ainda. Se você é novo, se inscreve no canal pra você receber mais vídeos todos os dias, sem mais enrolação, você ir embora. Bom, então vamos lá, é o seguinte, vou te passar a batida que vai pra música inteira, independente do tom que eu vou te passar, tá bom? É o seguinte, é a batida de arrocha padrão que eu venho passada faz tempo já. É o seguinte, é uma pra baixo, mais uma pra cima e uma abafada. Depois, mais uma pra baixo com um dedão e de preferência, ó, mais uma pra cima e abafada. Aí fica assim, ó. Beleza, ó. Beleza? Se tu, por acaso, quiser tocar outra batida que tu conheça, pode tocar também. Esse estilo de música é bacana pra tocar em rodinhas de amigos, essas coisinhas que geral canta e geral se diverte, entendeu? Essa vai ser a batida e vai ser duas batidas em cada acorde, nos dois tomes, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou te passar o primeiro tom, que é o tom de sol maior, com seus seguintes acordes. E menor, dó maior, sol maior e ré maior, tá bom? Lembrando que nenhum desses dois tomes é o original, o original pra diá. Esses acordes são dos originals. Como tem muita pestana, eu resolvi não passar o original, tá bom? E fica esses acordes que eu te passei agora. Vai ser duas batidas, como eu falei, em cada acorde, tá bom? Esse é o primeiro tom, fica assim mais ou menos, ó. Eu vou com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a ninguém, volta a beber, volta a beber Volta a beber, eu vou com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a ninguém, se não for você não vai ser ninguém Certo? No final eu vou cantar os dois tons A música concordinha, tá bom? O outro tom é o tom de Dó maior Que vão ser os seguintes acordes Lá menor Depois esse Fá maior aqui Muito bonito Dó maior e Sol maior Tá bom? Aí o mesmo esquema, duas batidas em cada acorde A música inteira Volta bebê, volta neném Se não for você não vai viver Eu tô com saudade Pra aquela cidade Volta bebê, volta neném Se não for você não vai viver Volta neném Agora é o seguinte Vou cantar aqui as duas versões completas A música inteira Lembrando que a cifra Desses dois tons Dessa música vai estar no meu canal do Telegram Você acessa o link Você vê lá, tá bom? Agora eu vou cantar a música aqui Nas duas versões, tá bom? E você acompanha comigo Na porta Só você Meu coração querer Quero envolver por outros Mas não consigo te esquecer Braços só você tem E beijos só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai viver Eu tô com saudade Pra aquela cidade Que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai viver Eu tô com saudade Pra aquela cidade Que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai viver Só você não vai viver Só você não vai viver Só você não vai viver Meu coração querer Eu tô com saudade E a minha vida por outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha de tudo Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha de tudo Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou da aula, gostou da música, gostou dos dois tons, sem pensando, tudo mentir bem fácil, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Comenta a música que você quer, que eu traga bem significada, que eu traga solo, que eu traga qualquer coisa, você comenta aí embaixo, tá bom? Tudo isso aí vai estar no meu canal do Telegram, você acessa o link aqui embaixo, você já entra lá e vê a cifra e várias outras cifras, tá bom? Belezinha? É esse vídeo que eu te abraço e até a próxima Tchau, tchau